Oi gente, bom dia, bem com vocês? Bom gente, vamos lá então para o exercício já de hoje, né? Sem demora. Gente, eu já quero deixar uma coisa para vocês. Peguem um livro de vocês e copiem da página 30, página 45. Elan de Jesus, você escutou? É demais, é demais, é demais. Gente, lembra que semana passada eu falei para vocês estudarem, estou na matéria de Geografia, que eu iria fazer perguntas oral para vocês hoje. Meio que uma provinha oral para vocês hoje, beleza? Então vamos começar agora, após a gente fazer essa provinha, vocês começam a copiar aí o que eu já disse então. Flor de Lis, vamos lá, você é a primeira. Qual é a capital do estado de Mato Grosso do Sul? Tem horas que a melhor resposta é ficar calado. Bruna, Bruna Carla, que cara de sono é essa? Você não dormiu essa noite? Hoje a noite foi fria. Bom, gente, agora eu estarei fazendo as devoluções das provas que vocês fizeram na semana passada, ok? Ei, Estela, aqui sua prova. Você foi muito, muito mal mesmo. É triste a sua nota. A dor não mata Gloriette, o que você perdeu lá fora? O que você está olhando lá para fora? O que adianta ter os olhos E não enxergar Bom, gente, agora eu estarei fazendo algumas... Bom, gente, agora eu estarei fazendo a devolução das provas que a gente fizeram semana passada. Que a gente fizeram, nossa... E aí E aí E aí